Salve, salve galerinha! Estou de volta com mais um vídeo para vocês. Como eu prometi mais cedo no outro vídeo, vou fazer esse desenho aí, um all-star. Um all-star, minha filha me pediu para fazer e que pintasse naquela cor ali. Vamos lá para o material que eu vou usar nesse vídeo. É uma folha, um papel A4 comum. Vou abrir aqui meu estojo, minha maletinha aqui. E vou pegar um lápis, hoje eu vou usar um 2B. Lápis comum, é como se fosse um HB, esse lápis que a gente leva aí para o colégio. Vou fazer uma ponta nele, vou fazer uma ponta bem fina. Esse é um lápis que não vai marcar muito. Vou usar aquela borracha Bic, essa caneta aí, essa caneta que a gente escreve em CD, DVD. É uma pilote, né? Beleza, já peguei o material, vou fechar aqui, vou guardar minha maletinha. Beleza. Vamos lá, vamos para o desenho. Fazer bem fácil, bem simples, para você que acompanha, que gosta de desenhar, conseguir fazer o desenho. Valeu, galera? Já comecei aqui, com esse risco curvado aqui, que vai ser a parte de cima do nosso tênis. Do nosso tênis All Star. Agora, vou fazer aqui, ali onde é aquela parte de cima, né? Onde pega a canela ali, na entrada ali. Vamos descer aqui, e aqui vou fazer essa voltinha aqui, como se fosse o calcanhar. Ó, fazendo bem simples. Vou apagar aqui, que essa linha aqui ficou muito grossa. Ó, o desenho não é difícil, não. Já com calma aí, vai conseguir fazer. Agora, ó, vou descer aqui, ó, até lá embaixo. Mais ou menos nessa distância, a mesma distância que eu comecei em cima, vou fazer embaixo, ó. Isso aqui é como se fosse a postura. Só que, é, eu tô com o desenho, com a imagem aqui, do All Star. É, como se fosse, o All Star que eu tô aqui, ele é escuro, né? E esse risco aí é em branco. São os pontinhos, né? Mas só que eu não vou fazer, eu vou fazer assim, o risco mesmo. Depois vou contornar tudo de preto. Agora, vou fazer essa logomarca que ela tem, esse símbolo. Fazendo aqui, ó, bem simples. Não tô usando nada assim, um compasso pra ficar bem redondo, não. Que a ideia, a ideia é ficar bem, né? Assim, não é ficar bem certo, né? A ideia não é ficar bem certo. Tô escrevendo aqui, ó, uma paradinha que ele tem aqui, uma escrita, né? É com o verse, que tá escrito em cima, embaixo, o All Star. E aqui no meio, uma estrela. Tá vendo, ó, não tô medindo muito, não. Tô fazendo uma estrela meio solta mesmo. Depois que pintar, que fizer ali, vai ficar bem legal. Aí, é isso aí. Ficou um pouco grande, mas é mais ou menos isso mesmo. Vamos lá. Agora eu vou fazer essa parte de baixo aqui. Aqui ainda não é a sola dele, não. É aquela parte de cima, né? Que pega aquela beirada branca. Aqui, ó, deixa eu fechar mais aqui. Ó, galera aí que comentou aí no vídeo aí, que pediu salve, que deixou um comentário, não precisou nem pedir o salve, não. Tô mandando aí pra galera. Deixou no último vídeo. Sempre assim. Se quiser ganhar um salve agora, é só deixar no próximo vídeo. Deixar, quiser ganhar um salve no próximo vídeo, deixar um comentário nesse vídeo aí. Agora sim, agora saiu. Tá, vamos lá. Vamos fazer essa parte aqui, ó. Aqui uma curvinha. Que aqui, essa parte de dentro aqui, peraí, vou apagar aqui. Aqui vão ser três linhas. Ó, vou fazer ela faixando aqui. É como se fosse a costura, como eu falei, né? Essa parte de dentro aí, desses riscos, eu vou fazer os hilhóizinhos, né? Onde passa o cadarço. Beleza. Agora eu vou fazer a lingueta, a língua dentro do tênis, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Essa parte aqui também leva uma costura. Como se fosse a costura. Terminando aqui, ó. Beleza. Fechei ali. Agora eu vou fazer a língua do tênis. Aquela lingueta que ele tem, ó. Vou apagar aqui. Vou começar daqui. Vou puxar aqui. Vou passar aqui por trás, ó. Vou passar por trás desse biquinho aqui. Subiu ali. Fechei. Aqui vou fazer um risquinho. E vários risquinhos agora pra cima, ó. Beleza. A língua do tênis ali, ó. A lingueta ali é assim. Aqui eu vou fazer a mesma parte desse biquinho aqui, ó. Vou fazer do outro lado também. E aqui por dentro aqui, vou fechar. Aqui, ó. Vou fechar. Vou fazer três linhas como se fosse a costura, né? Aqui. Beleza. A parte de cima do tênis já tá praticamente pronta. Olha como tá ficando maneiro o nosso tênis. Lembrando, né? Que minha filha mais velha, Vitória. Aqui que eu falei que eu ia fazer a costura. A minha filha Vitória, a Lara mais nova, me pediu pra desenhar a borboleta colorida. Eu fiz ontem, né? E fiz junto. Fiz uns dois desenhos. Só que eu coloquei um primeiro hoje cedo. E agora eu tô colocando esse desenho aqui. E a Vitória, né? Me pediu pra fazer esse all-star. Aqui, ó. Tô fazendo aquela parte branca, né? Do solado, né? Aquela parte que tem a sola embaixo. E tem essa parte branca aqui na lateral. Aqui tem tipo como se fosse uma etiqueta aqui, ó. Cagadinho. Beleza. Olha como ficou legal. Eu fiz ali a ondulação igual. Aqui, essa parte aqui, ela tem uma linha de verde aqui. Que depois, aqui nesse meio desse branco aqui, ó. Vou começar a fazer agora. Aqui, ó. Não centralizei ali no início, não. Aqui no final eu vou centralizar mais. Mas se quiser fazer, pode fazer bem centralizado. Essa lista aqui, depois eu vou pintar de preto. Vou pintar de lápis de cor depois. Vou contornar e depois vou pintar lápis de cor. Essa parte da frente, eu falei que vai ficar branquinho. Depois eu vou fazer um... Vou arrematar ela, mas aí eu vou fazer só no lápis. Depois que eu estiver pintando. Eu vou fazer um negocinho que eu... Tipo um xadrezinho que tem nos risquinhos que tem ali. Aqui eu tô acertando, né? Aqui também, ó. Também eu vou fazer nessa parte ali. Vai entrar um preto. Agora vamos fazer o ilhox. O ilhox que onde vai passar os cadastros. Ó, bem simples. É um círculo, né? É como se fosse uma meia lua ali, ó. Faz um círculo e um por dentro. Um meio círculo, né? Aqui mesma coisa, ó. Eu tô dando um espaço mais ou menos ali. Igual, né? De um pro outro. Agora aqui eu vou fazer o contrário, ó. Esse eu vou fazer o contrário. Porque eu vou colocar o cardarço. O cardarço vai estar saindo de dentro dele. Vai estar pendurado ali. E aqui eu vou fazer um inteiro aqui em cima, ó. Aqui eu vou fazer inteiro que não vai ter cardarço passando por aqui. Olha só, bem simples. Esse aqui vocês não vão ter dificuldade não. Vou apagar aqui. Porque eu fiz tão simples e tão rápido que eu fiz assim um diferente do outro. Eu vou tentar fazer menor um pouquinho. E vou tentar fazer ele mais assim, mais parecido, né? Não dei muita coisa não. Dei só um pouquinho. Eu diminuí um pouco. Tava muito grande. Agora, ó. Vamos fazer o cadarço, ó. Vou fazer esse aqui passando. Presta atenção agora, ó. E agora, eu vou fazer um descendo. Só que esse descendo vai parar aqui, ó. Parou aqui. Agora, de dentro aqui, vai sair outro. Ele sai fino, né? Depois ele vai engrossando. E mesma coisa. Eu vou fazer o outro agora, parando ali no meio. Depois eu vou apagar. Ó, vou apagar aqui de uma vez, ó. Beleza. Agora, mesma coisa. Vou subir esse até lá. Como se estivesse virando ali, né? Depois eu vou apagar aqui, ó. E agora, eu vou descer esse aqui até o meio. E assim, eu vou fazendo até em cima, ó. Olha que maneiro que tá ficando. Já tá tomando forma. Ó, fechei ali. E vou descer aqui. Descer até ali. Esse aqui, ó. Vou subir. Beleza. E agora, eu vou descer esse. E acabou, quer ver? É, ó. Vou descer esse aqui. E agora, eu vou fazer. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu falei que ia apagar. Só dando acertada ali. E agora, eu vou fazer o cadarço aqui, ó. Descendo aqui, ó. Pendurado aqui. É bem simples, ó. Vou fazer ele aqui. Chegar aqui, eu vou virar ele pro lado de cá. Vou descer até aqui. E aqui, eu vou fazer aquela pontinha. Que ele tem, né? Ó, aquela pontinha. Ó, vou voltar. Aqui, eu vou fazer ele fino. E vou ligar ali, ó. Fechei. Fechei o cadarço. Fechei o desenho do tênis também. Olha como ficou legal. A falta aqui, ó. Vou fazer aqueles dois ilhóis que ele tem aqui. Bem simples. Como eu fiz aquele lá de cima. Tem dois furinhos ali, né? Beleza. Tá pronto. Praticamente pronto. Deixa eu fazer uma costura que eu tô olhando aqui no desenho. Ele tem essa costura aqui. Aqui também, eu vou engrossar essa linha aqui, ó. Vou fazer essa linha aqui. Porque depois eu vou pintar de preto. Essa linha aqui, eu vou dar uma acertada nela. E depois eu vou engrossar. Depois eu vou pintar, vou engrossar aqui, ó. E depois eu vou pintar ela de preto também. Ela vai ser preta. Vou apagar aqui. Que um ficou colado e o outro ficou pra cima. Vou colocar os dois na mesma altura, né? Vou fazer um aqui. Mesma coisa. É a mesma coisa. Só vou levantar ele um pouquinho. Que ele ficou colado nessa linha aqui. Que eu vou pintar de preto. Eu não queria que ele ficasse colado. Beleza. O desenho tá pronto. O desenho é isso aí, ó. Agora nós vamos contornar o desenho, né? Com a caneta que eu falei. Que eu comprei. Essa caneta é uma caneta de ponta grossa. Ela é boa assim. Pra fazer desenho assim. Preencher. Fazer desenho com pouco detalhe. Ela é boa. E uma vez só que passa, ó. Ela já cobre bem o lápis. Não precisa ficar passando duas, três vezes com uma caneta nanquim. Que é mais fina. Essa caneta é uma ponta grossa, né? Tem que ter bem... Eu tenho que fazer bem assim com calma, né? Pra não errar. Pra não ficar torto. Porque eu tenho que passar rápido, ó. Tem que passar rápido pra conseguir ligar de legal. Contornando aqui. Fechando ali. Depois eu vou apagar onde tá aparecendo esse lápis, né? Vou apagar e vou fazer a pintura. Que a Vitória me exigiu que eu pintasse com verde água, né? É um azul, assim, bem esverdeado. É muito legal. Vai ficar muito legal o desenho. Vou fazer o contorno. Beleza. Lembrando aí que elas pediram até pra falar também, né? A Vitória e a Lara, elas têm um canal. É Fazendo Arte com Victoria e Lara. Se vocês quiserem dar uma olhada aí. Vou deixar o link do canal também aqui na descrição desse vídeo. Galera aí que não curtiu nossa página lá no Facebook. Corre lá. Curte nossa página. Já estou montando os kits, né? Pra gente fazer o sorteio que eu falei. Vou colocar essa caneta aí. No kit vai ter essa caneta. Vai ter lápis. Vai ter essa borracha Bic. Vai ter aquela caneta Nanquim. Vai ficar bem legal. Tô esperando o pessoal da confecção lá mandar pra mim as bolsinhas. As sacolinhas, né? Que eu mandei fazer. Em breve. Em breve. Não vai ser agora. Agora não. Mas em breve vai ter o sorteio lá na nossa página. Deve ser lá pela página. A gente... Eu vou avisar aqui no canal, né? Como vai... Como vai ser o sorteio. Pra todo mundo aí que é inscrito no canal. Tem que ser inscrito também. Aqui, galera. Vou fazer aquela parte que eu falei, ó. No tênis. Se vocês olharem quem tem o All Star. Ele tem essa parte aqui, ó. Ele tem uns risquinhos. É bem fácil, ó. Fiz uma. Agora eu vou fazer um risquinho aqui menor. Vai ficar um risquinho maior embaixo. Não. Um espaço maior. Aqui eu vou fazendo um monte de risquinho, ó. Bem simples, ó. Fazendo esse risquinho bem simples. Ó. E agora eu vou fazer nessa parte maior o mesmo risco. Só aquele mais passado, ó. Na mesma posição, né? E agora eu vou inverter. Aqui eu vou começar a fazer como se fosse um xadrez, ó. Olha só que legal. Vou ir fazendo assim. E é isso aí, ó. Aqui tá pronto também. Beleza. Agora vamos colorir o desenho, né? Deixa eu pintar. Eu ia pintar essa parte aqui, como eu falei com vocês, de lápis. Mas eu vou aproveitar a caneta e vou pintar com a caneta. Porque vai ser preto mesmo. Vai ficar legal. Vai ficar melhor pra pintar, né? Olha aí como ele ficou legal. Agora vocês aí coloquem a cor que vocês acharem melhor. A dica que eu tenho, pessoal, você fica pedindo aí, como pediram no último vídeo. A dica de pintura. A dica, o jeito que eu pinto é assim, ó. Nas bordas. Eu escureço bem. Eu aperto bem o lápis. Aqui eu tô apertando bem o lápis, ó. Essa parte aqui eu tô apertando bem. E assim eu vou fazendo. E depois no meio, eu vou deixando aquele assim, uma luz, né? Eu vou fazer... Olha aqui, ó. Aqui eu apertei e aqui eu vou clareando. Vou botando pouca pressão no lápis. Aqui, mesma coisa, ó. Eu vou apertar bem e depois eu vou só soltando, clareando. Agora eu vou dar uma acelerada. Olha como o meio vai ficando mais claro. Depois eu vou contornando ali, ó. Aqui a parte dele é essa parte aqui. Aqui dentro da lingueta ali, da língua do tênis, né? Aqui, ó. Nessa parte aqui a gente vai colorir também. O cadarço eu vou deixar branco. Vou fazer... Vou pintar aqui, ó. Essa parte aqui e essa parte de baixo aqui maior. Que vai ser o colorido do tênis. Olha como vai ficando legal. O meio eu vou deixando mais claro. Só nas bordas mesmo que eu aperto o lápis, ó. Olha que massa tá ficando, ó. Terminando aqui, ó. Como eu falei, ele tá ficando bem claro ali no meio. Nas bordas aqui eu vou apertando, né? Olha que legal. Terminando o desenho aqui, ó. Agora eu vou pintar... Deixa eu acertar aqui. Vou pintar esse ós dele com lápis prata. Com lápis prata, né? Pode ser que você não tiver um prata. Pode ser o cinza. Vou pintar essa parte aqui. O ilhóis. Aqui também eu vou dar só uma sombreada. Bem de levinho. E agora eu vou pintar esse... Esse brasãozinho que ele tem aqui, ó. Essa etiqueta, né? Que ele tem, ó. Com lápis azul. Com azul médio, né? Azul marinho. Não é nem marinho. Tem uma escrita aqui, ó. Eu só coloquei mais ou menos. Tá aí, galera. O desenho é assim. Nosso desenho. Agora eu vou assinar o meu desenho, né? Meu nome é Pado Abastro. Pra quem não me conhece. É isso aí, galera. O desenho tá aí, ó. Espero que gostem, né? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Nas redes sociais. Dê um joinha aí pra fortalecer o canal. O pessoal tá comentando, mas não tá dando joinha. Dá um joinha aí. É isso aí, galera. Compartilhe, né? Você que não é inscrito. Não deixe de se inscrever. É isso aí. Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.